E aí, porém, quando morreu o Salú e morreu o Jonathan, ficou o neto do Salú. Esse menino chama-me, esse José, que lembrava que a boca da vergonha, quando o homem fez o rabo. Então vamos lá. Você entendeu? Você imagina o camarada morando em Ló de Abar. Ló de Abar, irmão. Só tem pedra. É terra de sofrimento. É lugar que ninguém vai. Quando você estiver na luta e ninguém quiser te visitar, não precisa querer se matar. Porque deserto é para quem quer vencer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu fico chorando, a pessoa não liga para mim, nem importa para mim. Por favor, você vai me botar por isso. Aleluia! Tem que crê, você tem que pegar ele, irmão. Levar igual um lezinho de toda a mão. Aleluia! Aleluia! Jesus te viu! Jesus te viu, hein! Chorou! Eu vou repetir o que você acha que eu estou aplicando. A prova acabou! 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 Preste atenção, pobre, coto! Acabou! É! Deus me trouxe aqui na lume de ver a brilhada, a mulher que venha com a mão aqui! Boa sorte! Obrigada, sós! Raca, então tenho que viajar de madrugada, não posso temporar muito? Valeu! Eu preciso que você para Por que que você estiver consultando um ato chato na hora do corpo? É o cara melhor que a gente vai ficar É o cara melhor que a gente vai ficar É o cara melhor que a gente vai ficar É o cara melhor que a gente vai ficar Pode olhar para o pé para mim? Eu sou acostumado a ver com os roubos e falando É Eu estava fazendo um lugar e a menina para mim Aqui sabe como é que é uma bachabola? Metebouro Aleluia É aleluia Mentira, mentira, mentira caralho Fala comigo Lodebar Tem um menino Tem um menino Que está sofrendo E que tem promessa Não reclama Não reclama Não reclama Você vai sair de logo a bala hoje Eu só estou falando para quem está abraçando a pessoa na palavra É Eu só estou falando para quem que é você Chico é Paulo o demônio hoje Deus é Jesus Por aqui Aleluia 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 falavam assim, nunca mais vai ser abençoado, mas eu amo a Bíblia porque eu olhava para ele e disse, está maldiçoado mas veio uma profecia na casa de Abraão levante a mão pelo amor de Deus sobre a casa de Jacó, não valerá encantamento se eu não entender a mão que eu vou te falar você glorifica aqui e de um diabo projetar alguma coisa na sua casa ou pelo notícia para Satanás ele não renda lá não ele não renda na minha casa não ele não renda na sua família não aleluia 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 meu Deus meu Deus aleluia meu Jesus aí o menino está morando em uma casa e essa casa é de Mariqui você conhece pessoa folgada que aproveita da sua situação o menino está morando em uma casa que eu não conheço ó a senhora Mariqui minha filha está sem pai está sem mãe está sem vô está morando de favor e humilhado essa mensagem é para quem quer ter vitória aleluia 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 mas junto eu falava com Davi se eu viver tu cuida da minha família se eu viver tu cuida da minha e Davi ficou vivo e virou rei em Israel eu quero que você me escute tem um cidadão chamado Ziba Ziba está com os bens financeiros que não me atende oh abriu a ouvida aí por favor sabe o que Deus está falando contigo tudo que era teu vou devolver está entendendo não? você vai morar na casa você vai morar na casa você vai morar na casa você vai morar na mesa do bem aleluia 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 todos vão saber quem é você olha assim com a mão o rei 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 meu Deus meu Deus aqui o rei o rei o rei o rei o rei Ziba foi empregado de saúde quando morreu todo mundo meu filho do Alzee está esquecido e o bonitão e o bonitão tá com tudo que é do menino é eita meus amores quem te falou que Deus vai deixar olha olha escuta eu aqui neném quem te falou que Deus vai deixar essa turma de sem vergonha calma calma eu sou muito a favor olha essa turma de sem vergonha calouneou você meu Deus calou você falou de você e se tiver falado e tiver aqui no meio vai ouvir o Senhor vai virar o Céu que é de meio Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhoras, queridos, queridas, até você que não é crente, tem uma turma com raiva, por que você está nesse puto hoje? Sabe por que? Calma, calma! Eles acharam que o que fizeram contra você, matou você. Mas aqui, olha eu aqui, ninguém mais, ninguém tem que me receber, minha vitória. Oh, aleluia! Eu creio! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sou de boa! Conhece crente assim? Aprontou, fez o que fez, agora chega aqui até pro lado. É, Jesus! A vida diz que um livro de crônicas, são livros de memórias. Deus, nunca esqueceu da aliança que ele fez com você. Comenta! A vida diz que Davi abre a boca, porque ele agora está reto. Escuta aí, por favor. Escuta aí, por favor. E eu me pergunto, ó. Cadê Joab? Tá ali, ó, rei. Chame ele. Joab! Eu devo até refinar, gente. Tem alguém da casa de Saúl? Tem alguém da casa de Saúl? Aleluia! É, Deus! Neguinho, neguinho, bonitinho, de maneiro. Escuta aí. Viu que é de novo que eu gostei. Dá de ser meu filho, meu Deus. Escuta! Tem alguém da casa de Saúl? Para que eu honre, para eu honrar, quer dizer, Pouco ano por mês. Que eu arrasco! Aleluia! Para que eu possa honrar. De vez, nefi, silêncio. De Deus, Davi está dizendo o quê? Para que não falte para em água. Aqui. Aí Joab fala assim, ó, rei. Isso é imperme, tá? Você não vai achar assim. Império são comparações. Aí Joab fala aí. Tem que perguntar para a pessoa certa. Que é inclusiva. Manda chamar. Como que é o que a gente se trae doido sem caráter? Sabe como que ele anda? Sabe o que eu te falo como? Sim! Oi! Sabe como é uma pessoa sem caráter? Oi, querida! É, Jesus! Eu não gosto de falar que eu soube. Ó! Eu estava em Nova Iorque. Ó! Aí eu estava com uma amiga lá. Nós passamos nos desertos juntos. Eu falei, ó, colega, ela. Quem é você? Ó! Coitada! Eu falei, eu lembro que você tem cabelinho ruim. É! Meu Deus! Você lhe dá um olhinho. Olha! Não se toca! Por isso que tem crente, irmão. Ele não pode ter as coisas. É! Tem crente, irmão. Ele ora pra ser abençoado. Aí Deus fala, mas você não pode... Meu Deus! Se eu não rir, nem no cu dele vem mais. É! É desse jeito. Eu estou vendo os irmãos me olhando com a cara feia. Igual Pitbull. Diz ele. Diz o pastor David Twinson. Quando a sua mensagem causar revolta em alguns, continua pregando pela cabeça. É! 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 Vamos lá, vamos lá. É! Vocês passam a luta da próxima vez, vocês cantam a mim e passam mais pra mim. Ah, claro! Embora... Tô ficando embora só no madrugar. É! Eita, Deus! Eu também. Deixa Deus te usar hoje, então! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho que chamar quem entende, quem é lá no fundo da casa, quem é parente, quem conhece o movimento, você acha que um índio que não te conhece vai querer te perseguir? Quem te perseguir é quem toma cafézinho com você? É! 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 E aí também assim ó, tá olhando por você, meu irmão. Você pode me escutar? Eu me escute. Tá olhando por você, tá? Aqui vai passar, então eu vou falar pra você, mas é traidor, você vê. Qual a sua minha conta bonita? A sua bonita? É, eu sou dos Estados Unidos, eu sou top. Primeira vez que eu estou vestindo dela, a chai é também. Paguei 10 dólares. Agora, Chiba! A gente tem duas pessoas que colocaram, deixa aqui a senhora, eu vou falar. Bora! Aleluia! Bora! Aqui, gente, eu tô falando do meu negócio. Olha aqui. A Inventiva. Aê! A Inventiva. Olha aqui, meu irmão. A Inventiva. A Inventiva tava com 700 mil alquim de terra, tava com 500 mil depois. Aí eu escute. E agora assim ó, você viu uma pessoa... Você já viu uma pessoa curtir com as coisas dos outros? Irmão, irmão. Ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Chegou a Inventiva. Tô abalindo, mas nada era dele. É forte! É forte! É muito forte, meu irmão! Pega ele! É forte! Ui! Jesus te viu! Quando chega... Aí o Davi pergunta, tem alguém da casa de Saúl para que eu possa honrar de beneficência de Deus, escute ele, meu amor. Olha assim, irmão. Hã? Tem um! Vamos arrumar esse português. Ele tá dizendo o seguinte. Não é nem pra ser... Lembrado! Onde mora? Ele vem. Ele vem. Lodebar. É Davi, olha. Terra que ninguém vai. É. Na casa de quem? Marqui. O interesseiro. Respira um pouquinho fundo aí. Dá uma olhadinha pra esse crente e fala assim ó... Eu tô numa prova... Que quando eu sair dela... Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Me segura! Pega trinta homens... e vai para o meu braço aí os lindos acabam saindo porque aqui tem que pôr vangar fora e a gente tem que ir assumindo as lindas, as lindas vou sair fora, vai dar o mesmo aham, você fica aí até trazer o menino olha aí, olha você tá achando que quem te pisou pode ter ido puxar PUM vai ter que voltar olha o que eu tô falando balança a cabeça meu senhor meu senhor ele vai ter esse avião de gênero, de jumento de baleia não vai ficar assim o que fizeram com você ah meu Deus meu Deus é já tô acabando vocês acabaram não escuta aí a boca é é tão ruim a gente pregar que o povo mora cada outro mas não sei o que tá aqui, vai não vai lá, vai lá, vai lá não vou me pegar pra bichir é 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 Quando chega o Joado por trinta homens, alto e rei! Porque na lei, se ficasse um filho de rei, dizia assim que ia correr risco do trono do outro rei. Então era morto qualquer outro parente. Aí escuta, quando chega o Joado por trinta homens, eu tenho até de vergonha, não sei se é menor assim, uma cadeira aquela aqui, né? Por favor, coisa rápida. Vem cá, morelinho. Essa vira alça top aí, né? Corre! Sobe aqui. Joga na cadeira, está com medo de cair. Você quer que caia? Se cair, você não passa. Vai parar. Fala seu atado desse jeito, vai. É a Chico Sofoqueiro transversal. Aleluia! Você quer que caia? É a Chico Sofoqueiro! É a Chico Sofoqueiro! Aleluia! Deu em mão e fala pra ele assim, Alguém tá achando... Alguém tá achando... Que você vai morrer nessa troca! Que você vai morrer nessa troca! Alta-se pra ele, ó! Não, 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 não! Alguém tá achando... Alguém tá achando o que ele te assustou? Que você vai morrer! Aleluia! 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 Alela! Aleluia! 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 Chegou jovem, foram trinta homens, e ó, olha os vizinhos. Escuta aí, olha os vizinhos. Vocês tem que escutar, querido? É, povo! Não era, não era, escute. Pega os vizinhos, curiosos aí. Ó, olha o outro. Vem, 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 vem. O que que é? Davi mandou o homem em sangue. Pra pegar desse igualdade, ó. Aleluia! Ele! Aleluia! Morte e sangue! Ó! Tristeza e dor! Aleluia! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Norte e sangue! Norte e sangue! Tristeza e dor! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Norte e sangue! Norte e sangue! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Norte e sangue! O que é isso? Só restou o menino, vai morrer Por quê? Davi mandou descer com uma... Com uma mula, desculpa, com uma mula E um manto real do rei Eu amo essa mensagem O manto estava morgado Na ponta tinha ouro Velha, preciosa E diamante Olha o que você pode falar Ouro No toque dos outros Você foi provado E agora aprovado Diamante O seu cativeiro virou Pedra preciosa Aonde você passar Aonde você passar Vai ser estátile Vai ser estátile E já abre o seu cativeiro na outra lua Uma zé de ouvir aqui hoje Que eu vejo teus vídeos Sei que Deus usa você na revelação Não, não tem revelação, madrota Não tem revelação, madrota Não tem revelação, madrota Não tem revelação, madrota Não tem revelação Meu filho mudou Quero o relógio Tira o relógio Regaça o relógio Regaça o relógio Regaça o relógio Ao juívo Meus filhos Aí meu carro Filho de Mercinho Vozé Falar Vai É Davi É Davi É só algo representando o rei vem com os seus cavaleiros tão mortos essa mensagem é linda aí grita a carne abre a porta em nome do rei aleluia aleluia aos vizinhos com o outro posso usar uma expressão a casa caiu como ele era ele fez uma cadeira de madeira de espinho onde eu comovia então suas mãos eram cortadas trabalhava pra comer pega e me fio você coloca na a mola que é o manto do rei sabe como é que o juizinho isso é interno eu estou barato isso é interno sabe como é que o juizinho tá amor? era longe de logo errar o palácio ele está dizendo o que? Deus te leve paz entendeu? aleluia nunca mais vamos ver ele foi ele e a família ficou aí me escuta aleluia chega o meu filho e o joizinho na porta do palácio aí o soldado esbarra porque na lei deficiente físico não podia entrar dentro do templo que era considerado maldita aí o soldado diz não pode entrar lá no fundo bravo do rei quem mandou o barrar ele? ele 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 quando ele está entrando Davi chama todo o serviçais pra quem pega ele no colo leva no meu japosento põe ele pra tomar banho na minha banheira que é moldada de ouro eu acho que esses crentes vão ver que o tempo você tomava um banho de canetinha e a gente põe a banheira gente olha aqueles que não acreditaram na nossa essa mensagem é mais bonfana não vou resumir o rei disse chama a portadeira e tem que me arrepiar quando a portadeira revite essa mensagem é pra quem pode viver não tem no bolo pode ver novela é meu Deus o menino tomou banho aí Davi disse vai ali tem um presentinho pra você mandou as bordadeiras fazer para ele uma cúnica aleluia o que Deus está falando aqui aleluia Deus do arroz Deus do feijão Deus da porta de emprego Deus da saúde Deus da roupa Deus do milagre Você não vai pedir nada, ninguém mais Não vai pedir cartão de crédito Não vai fazer pérdito Não vai se humilhar pra ninguém O Deus diz a ele Tá vendo porta Eu sabia que eu ia atingir a tua família Agora eu vou encerrar, mas eu vou encerrar Vestiu o menino Aí uma pessoa perguntou Rei, as outras dez bordadeiras Uma já fez o vestido e as outras? Chamei as outras Pra fazer mais vinte metros a parte Por que, rei? Eu não quero Que quando ele sentar à mesa para comer, comer Alguém olha o defeito dele e fale Então escute Eu amo pregar, irmão Por que você aponta defeito? Aleluia! Se dupla um pouquinho O rei falou Eu não quero Que ninguém veja o seu defeito Sabe por que? Porque ele Também Tem Você sabe o qual é o seu mal? É querer corrigir todo mundo Só você que é o blá 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 E é o blá blá Fala com isso Mudo de vida Tem pessoas que chegam perto de mim e perguntam Por que você não é elegante igual a fulana de tal pregador? Meu nome é Sérgio, não é fulana Meu Deus! Para de querer ser alguma coisa Ah, você tem que mudar Porque você Eu não consigo 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 Pra ninguém que é o seu defeito Tá falando pra marido, tá falando pra mulher Tá falando pra namorado, tá falando pra gente Para de querer mudar as pessoas Querer pôr defeito nas pessoas Ei, 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 ei Fica cada um na avogação Tem uma chamada Muito bem Eu sou doido, eu sou uma pregadora, eu sou vó do manto Tem outras que é mais quietinha Mas cada um no seu mistério, não é assim? Nós vamos andar com um pular? Muitos homens Eu tenho jeito aí Aí tem os irmãos Pega ele, senhoras Rebita agora por isso, irmão Se você pula Pula com medo, senhoras Se o outro não pula, deixa ele Pula com medo Pula com medo Pula com medo Mas agora Eu vou lhe mostrar três coisas pra você entender Ai, ai, ai O que que é a marca de uma pessoa que é avivada? Choro Pula com medo Pula com medo Pula com medo Pula com medo Você que não é crente Pula com medo 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 Cê tá um menino, aqui ó Aí Davi fez assim ó Não gostaram? Não tem ele aqui? A porta de saída é aquela linha O que eu vai fazer? A porta de saída é a porta de saída Que a watchsta da возможha uma uma flagração! A porta de saída é a porta de saída A porta de saída é a porta de saída Então a porta de saída Cê vai ter uma coisa A porta de saída é a porta É que é mais mais, que é, mais, mais Obrigado.